Eu não posso fazer toscológico não, Jau. Tá entendendo? Eu fiz uma égua besta. Comprei o toscológico. Sabe que eu sou negociado. Pronto. Quando o patrão ver aqui vai se agradar. Vê o que eu piso aqui, eu pego fino. Fiz de tudo pra ele pegar fino assim, ó. Tá vendo? O serviço bem feito. O sapato no prumo ou no nível é outra coisa. Tá vendo aí? Pegou finíssimo. Só pegou 27 centímetros só. Pegar pouco saco de cimento. Eu acho que em 100 saco dá pra fazer. Esse serviço aqui. Esse quadrado aqui. Tranquilo aqui. Daqui pra meio dia nós acabamos. Que pra meio dia nós temos terminado tudo aqui. E amanhã nós já começamos a botar cerâmica. Depois da manhã tem que terminar tudo. Que é profissional, rapaz. Aqui eu fui de São Paulo. Acostumado a fazer prédio lá. Primeiro andar, segundo andar. Tudo quanto foi de andar. E sobrado também. Fica só e sobra. Que é profissional aqui. E aí E aí Tchau.